Essa semana o garoto Arthur Pires viralizou na internet e tomou conta das principais plataformas digitais com o sucesso aí que delícia Suki Indimuru Kujá. Em pouco tempo seu Instagram chegou a quase meio milhão de seguidores e rapidamente viralizou no TikTok Kawaii. Conheça seu trabalho. Do garoto F.O. Suki Indimuru Kujá. Siga suas redes sociais oficiais. Instagram Arthur Pires Oficial. TikTok arroba Arthur em que delícia. Caí no meu paqui, já é, aí bagulho flui, ai Suki Indimuru Kujá, ó. Ai que delícia. Caí no meu paqui, já é, aí bagulho flui, ai Suki Indimuru Kujá, ó. Ai que delícia.